Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte, hoje é quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019 e a gente começa o Patrulha da Cidade mostrando o caso trágico registrado no Bom Pastor. Uma mãe e seus dois filhos, um casal, foram brutalmente assassinados com tiros de calibre 12, alto poder e destruição. Duas jovens que estavam na residência presenciaram o crime e foram poupadas por serem de menor idade. No ar. Diego! Diego! O desespero é de quem perdeu a mãe e dois irmãos para a violência. Ai, meu Deus do céu! Sônia Sueli Dias da Silva, de 41 anos, morava nesta casa de madeira, na comunidade Cambuins, conjunto Monte Líbano, zona oeste de Natal, há pelo menos 10 anos. Foi aqui onde ela criou os sete filhos, de acordo com a mãe dela, trabalhando como doméstica. Há pouco mais de um mês, foi beneficiada com um projeto social do governo federal e ganhou um apartamento para onde mudaria com a família na próxima semana. Mas não deu tempo. Minha filha só vivia de fazer o bem, conhecida aqui, nunca fez mal a ninguém, só vivia de ajudar quem tinha precisão. Quando acabou, os covardes fizeram uma covardia dessa com meus filhos, minha filha, minha neta e filha que eu criei, e meu neto, que eu ajudava tudo, meu Deus. Aí os covardes vieram, mataram minhas filhas, na maior covardia, meu Deus, sem ter defesa nenhuma. Minha filha só vivia de fazer o bem. Dona Luzinete afirma ainda que na noite passada conversou com a filha rapidamente e com os netos, Diego Silva dos Santos, de 15 anos, e Mislaine Dias Marinho, de 21, a quem ajudou a criar e acabaram mortos com a mãe dentro de casa. Essa noite eu me encontrei com ela, que vinha para casa, eu falei com ela. Me deu vontade de eu dormir aqui ainda, aqui essa noite. É Deus, né? É Deus Nossa Senhora. Me deu vontade de eu dormir, mas já tinha outros lá em casa, eu digo eu vou para casa, aí foi. O local é de difícil acesso e durante a noite é pouco iluminado. Há cerca de 25 anos, os primeiros moradores começaram a se instalar por aqui. Com o passar do tempo, alguns foram deixando o local. A família da Sônia Sueli era a próxima, mas os planos de uma vida nova em um outro lugar foram interrompidos pela violência. Era por volta das duas horas da madrugada desta quinta-feira, quando os dois homens, armados com espingardas calibre 12. Chegaram até a residência e arrombaram a porta do imóvel. Lá dentro, havia cinco pessoas. Entre elas, uma adolescente de 13 anos e uma menina de 5. Elas presenciaram tudo. Essa adolescente estava na residência quando os criminosos chegaram. Ainda abalada, ela conta os momentos de terror vividos durante uma madrugada que dificilmente será esquecida. Eu estava deitada na cama e minha sobrinha, de 5 anos, disse que se eu levantasse, ela ia me matar. Eles disseram o que mais além disso? Só isso, mandaram minha mãe, minha irmã e minha irmã deitar no chão. Em seguida atiraram? Foi. O que passou na sua cabeça naquele momento? Muita coisa ruim. Você pensou que fosse morrer também? Sim. Eram quantos homens? Dois? Dois. Como ficou a criança de 5 anos no momento que eles chegaram? Ela ficou chorando pela mãe dela, ela ficou agoniada. A mãe dela foi morta lá dentro também? Foi. Na sala, a gente estava no quarto. Todo mundo acordou quando eles chegaram arrombando a porta? Foi, todo mundo acordou. Ele pensava que eu estava dormindo, só que eu estava me rodando no chão. A polícia ainda não sabe o que pode ter motivado a morte da mulher e dos dois filhos. Nem ao certo quantas pessoas participaram do triplo homicídio. Mas para a família ficarão a dor da perda e os traumas. A criança de 5 anos que viu a mãe, a avó e o tio serem mortos está em estado de choque na casa de parentes. De acordo com a adolescente, que foi poupada pelos assassinos, as duas se abraçaram no momento dos disparos. A família pede justiça. Tem fé em Deus, Nossa Senhora, das meus filhos, com a covaria que fizeram com meus filhos. Vai pagar a justiça de Deus e a da terra. A da terra vai fazer e Deus vai ajudar. E vai me dar força para eu trabalhar mais do que eu trabalho, que eu não sou aposentada. Eu já ajudo a criar três. O pai morreu. E tem que agora ajudar a criar essa daqui. E outra pequenininha. Essa noite eu lanchei mais ela ali. Lanchei mais ela. Oh, meu Deus. Oh, eu fazia com que pegue esses covardes, meu Deus. Não deu para perceber na matéria. Vou conversar com a Nilce. Esse menino tem cara que é 13 anos de idade. 14 anos e olha lá. A irmã, não sei, já tinha uma filhinha de 5 anos que presenciou todo o crime. O crime é bárbaro. Seja o que tenha acontecido, que esse jovem tenha cometido junto com a irmã, sei lá. Não, não dá certo. O crime, o crime, o crime foi bárbaro demais para ter acontecido isso. O Ranilson Oliveira, você que esteve aí, ficaram dessegurados. A gente viu as imagens, a gente viu, não podemos colocá-lo lá, os tiros na cabeça, os três deitados no chão de bruxos. E aí, você imagina a situação. Você conversou com as adolescentes que estavam dentro da casa no momento. Acredito, aquilo que você falou com ela, nunca mais sairá da mente dessas duas adolescentes. Acredito que tenham até, que tenham um acompanhamento psicológico. Não é verdade, Ranilson? Boa tarde, Ranilson. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a você que acompanha o Patrulha da Cidade. Na verdade, não são duas adolescentes. É uma adolescente de 13 anos, com quem eu conversei aí na matéria, e uma criança de 5 anos. Isso mesmo, 5 anos, uma menina que estava no imóvel quando os assassinos da mãe, da avó e do tio chegaram. Eu conversei com o avô, o avô da garotinha, que ele, bastante emocionado, disse só que ela não para de falar a mesma coisa. Ela disse, vovô, os homens entraram, atiraram na minha mãe, na minha avó e em titio. Mamãe, vovó ficou se batendo no chão e eu queria ajudá-la, mas eles não deixaram. A minha mãe também, vovô, levaram a minha mãe, mataram a minha mãe, e agora como é que eu vou ficar? Essas são as palavras de uma criança de 5 anos. É, uma criança de 5 anos de idade presenciar, a de 13 anos, já não vai conseguir tirar da mente o que viu. E a de 5, essa que tem que ter um acompanhamento. Essa que tem que ter um acompanhamento. Agora, quem vai cuidar dessa criança? O avô? A bisavó? Ei, a bisavó? Nós tiramos o repórter do ar agora, Ranilson, que ele está emocionado. Ele tem uma criança de 5 anos de idade, duas crianças, uma de 11, mais de 11, 8 anos. E Ranilson se emocionou, porque nós que fazemos cobertura policial há tanto tempo, E nós que somos pais de crianças, é complicado demais fazer uma reportagem e ver a situação sem nos emocionar. Só tendo um coração de pedra. Só tendo um coração de pedra. E você chegou a ver a criança aí, ô Ranilson, não, lá no local onde você foi? Não, Ciro. Na verdade, ela estava na casa de parentes. O que me deixou bastante emocionado no local também, não só a mim, mas os outros companheiros, Outros colegas da imprensa, foi o relato dessa adolescente de 13 anos. E depois que eu ouvi o avô falando sobre isso, ele preferiu não gravar entrevista, Reproduzindo as palavras de uma criança de 5 anos, é impossível não se emocionar. Nós que cobrimos a área de polícia, eu pelo menos não me acostumo Em ouvir o choro, o desespero das famílias de vítimas da violência aqui no nosso estado. Uma violência que parece não ter fim, independente das pessoas, das vítimas terem envolvimento ou não, Mas são vidas. Tem toda uma família por trás, a Sônia Sueli Dias da Silva, de 41 anos, Tinha sete filhos, dois deles acabaram mortos com ela, E entre eles, né, essa adolescente de 13 anos que ficou órfã, ela já não tinha pai e agora também não tem mãe. E vai ser criada pela avó que estava desesperada. Antes de gravar entrevista com a dona Luzinete Amâncio, ela me disse, por que, meu filho, por que eles não me mataram também? Porque eles tiraram três pedaços de mim, meu coração está em pedaços e a gente não tem outra saída, Não tem outra alternativa a não ser levar uma palavra de conforto e mostrar essa realidade que já se espalhou, Não só pelo nosso Rio Grande do Norte, mas por todo o Brasil. Mas que tenhamos fé e esperança que dias melhores virão. E esses dias melhores para a dona Sônia Sueli Dias, estava prestes a acontecer, Quando ela mudaria da comunidade Cambuins, lá no conjunto Monte Líbano, no bairro do Bom Pastor, Para um apartamento, onde ela teria conseguido, através de um programa social do governo federal, Ciro Robson, segue com você.